Salve, buzineiro! Beleza? Tô aqui com uma Pajero TR4, cara, da hora! Acabamos de instalar o quê? Uma Maritima Simpsons, foi aqui direto no volante, aquela que você dá um toquinho de leve, se você segurar ela grita, hein, ó! Viu? Ó, escuta lá! Vou mostrar ali na frente pra você que ficou na grade, ficou bem bacana, o som sai, sempre aquela dica, boca pra baixo, motorzinho lá dentro, tá vendo, ó? É isso aí, aquele padrãozinho, relê! Botão, fusível, e o Joe vai dar aquela buzinada pra gente! É isso aí, galera! Precisou de buzina? Vem pra sua buzina!